Música A poucos metros da unidade do IFPB em Guarabira, um sonho começa a virar realidade. A construção do novo campus do IFPB. O terreno de 8 hectares fica à margem direita da rodovia estadual PB57. Máquinas já trabalham no canteiro de obras. 150 operários vão erguer as novas instalações do IFPB em Guarabira. O diretor administrativo do Instituto Federal, Lieverton Sousa, falou sobre esta etapa. A obra se encontra em fase de implantação. A construtora está demarcando as áreas que serão construídas. Primeiramente será construído um bloco administrativo e 12 blocos de sala de aula. Além da fase de implantação que compreende as ruas, o estacionamento, o muro, o guarita. Então, nesse exato momento é um trabalho mais técnico, onde os engenheiros e empregados da construtora estão demarcando onde vai ser cada bloco. Estão fazendo alguns serviços de terraplanagem, alguma demarcação de muro, algumas valas. Então, por agora, a obra começou agora no mês de janeiro, é esse serviço mais de, digamos assim, planejar a execução da obra. A partir do mês de março, acredito que a obra tome já um rito mais intenso, já comece a edificar aqui algumas estruturas. A primeira etapa da obra está orçada em quase 10 milhões de reais e será executada pela empresa Link Engenharia Limitada. A previsão de entrega é de 18 meses. O diretor de ensino de Guarabira, Abdala Salomão, disse que o novo campus vai ampliar a oferta de cursos e se firmar ainda como referência da educação na região. A nossa chegada aqui à Guarabira, ela foi travada de várias expectativas, acumulada de várias expectativas. Então, é uma região que está mais aprimorada com o ensino estadual, municipal e que tem uma predominância muito grande do ensino privado. Então, a comunidade ainda não tinha o conhecimento do ensino profissionalizante e um pouco desacreditada com a nossa chegada. Então, essa conquista é gradual. Nós, através das atividades de extensão e com o perfil dos nossos profissionais, pela qualidade dos nossos profissionais em nível de mestrado, doutorado e pós-graduação, as aulas estão ocorrendo de uma forma que... ocorrendo de uma forma que eles começaram a entender essa diferença, esse diferencial do ensino. Então, os pais começaram a frequentar e entender também a importância do Instituto na região. Entusiasmado também está o diretor-geral da unidade do IFPB em Guarabira, professor Humberto Gomes. Agora, com a aquisição do novo prédio, o antigo CAIC, que nos oferece uma infraestrutura bem melhor, embora seja um prédio antigo, uma estrutura antiga, mas muito bem conservado, e que nos dá condições hoje de ampliar o nosso número de cursos, nosso número, consequentemente, de alunos. E aí a gente vê com boas perspectivas de poder realmente oferecer um serviço com melhor qualidade. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto